Quando não obtém muitos resultados com outros tipos terapêuticos, procuram-nos a osteopatia, por exemplo, ou a fisioterapia, no meu caso é a osteopatia, e a Nessa tem sido uma mais-valia porque acelera o processo de recuperação e de bem-estar da pessoa. Sou Margarida Martins, sou osteopata em Portugal e sou apaixonada pela parte do sistema nervoso e tenho trabalhado e tenho algumas formações a nível da Neurologia e neste momento estou a trabalhar com a Nessa. Para mim o sistema nervoso é a base principal de todas as funções do nosso corpo e muitas das vezes os bloqueios que o sistema nervoso tem acaba por desenvolver algumas patologias ou ser um impedimento para a parte de recuperação de lesões em algumas pessoas, portanto, em alguns casos clínicos específicos. É importante porque a Nessa consegue modular, trabalhar vários periféricos do sistema nervoso, tanto a nível do sistema nervoso central como o sistema nervoso autónomo, principalmente o sistema nervoso autónomo, que é responsável por muitas patologias e muitos desequilíbrios que as pessoas normalmente quando nos procuram com dor, dor crónica ou quando não obtêm muitos resultados com outros tipos terapêuticos procuram-nos a osteopatia, por exemplo, ou a fisioterapia, no meu caso é a osteopatia e a Nessa tem sido uma mais-valia porque acelera o processo de recuperação e de bem-estar da pessoa. Eu interessei por esta tecnologia da Nessa, pela neuromodelação, porque se trata de um sistema completo que abrange todo o corpo e todas as funções do sistema nervoso. Tenho dois casos clínicos bastante interessantes. Tenho um caso clínico em pediatria porque eu faço também osteopatia pediátrica e vem-me um caso em que, portanto, temos hiperatividade e déficit de atenção e logo após as duas sessões a mãe fez testos e o menino começou logo a responder, a ouvir. Ao meio do tratamento, na quinta sessão, já me vinham reportando, portanto, resultados espetaculares na escola, o comportamento dele mudou completamente. Dorme as noites todas, a mãe também ficou muito feliz porque finalmente consegue também descansar. A nível da osteopatia é restritamente uma abordagem que nós também conseguimos efeitos de neuromodelação através do tacto. Mas, com este tipo de equipamento ou este tipo de abordagem de neuromodelação através de estímulos e impulsos elétricos, através das microcorrentes que atuam no corpo da pessoa, portanto, existe aqui uma mais-valia, um complemento à nossa abordagem manual. A nível econômico, penso que quando as pessoas gastam muito dinheiro e muito tempo a nível de tratamentos, que acabam por ter os seus, acarretam também os seus efeitos secundários e existe aqui um método que pode auxiliar na recuperação mais rápida e efetiva dos sintomas, a saúde não tem preço, o bem-estar da pessoa não tem preço. E eu acho que é bastante importante. O êxito, para mim, é o reconhecimento, é os resultados que obtenho todos os dias com os pacientes.